1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Gente, tá sumindo, já passou do 4. Não! Parinho, não me deu logo! Não me deu logo! Não me deu logo! Não me levanta! Deixa, deixa, deixa! Gente, eu sou a pessoa mais mal influência do mundo! Mas eu só tô parada! Ela já passou! Foi a becila que invertou! Tá escuro! Vocês falaram pra subir? Eu vou ter que botar no 4! Agora vamos descer, então! Vamos pra uma lábora! No 4, no 4! Alguém chamou, alguém chamou! Esconde o violão! Júlia, levanta, sério! Não vem pra nada na minha casa! Mas segura o violão! Também coloca em casa, segura o violão! É, mas você passa... A gente não tira a foto! Para de filmar aí, vamos tirar!